Estamos aqui com a Helena da Astivinhos, aqui de Campinas, que está representando essa, se pode chamar acho que de cave, maravilhosa, que é o Dom Laurindo. Esse é super conhecido. Obrigado pela presença de vocês primeiro e a gente está aqui. Ah, muito obrigada, boa tarde. Então, nós estamos representando a Dom Laurindo, trouxemos 10 vinhos, 10 tipos. Temos o espumante, que ele é um pouco diferenciado, que ele é feito com chardonnay e risle itálico, então ele fica mais ácido, mais refrescante. Ah, ok. Esse espumante. E tem o que que você falou? A uva dele é a Pinot Noir com risle itálico, não, é a chardonnay com risle itálico. E os espumantes normalmente são feitos com chardonnay e Pinot Noir, então ele é um espumante muito refrescante. Temos também o Ancelota, o Antelota, que é esse daqui, ó. Esse é o famoso, né? É, esse vinho. É um vinho leve, refrescante, muito gostoso também. E esse é bom também, fresquinho. Fresquinho, né? 16 graus, por aí, né? Certo. E temos também o Top de Linha, que é o Grand Reserva, um vinho premiado, que é composto de Taná, Merlot e Cabernet. É o Top de Linha. É o Top de Linha, é um vinho premiado. Isso é o de Must. É o de Must. É o Must. É. Desce Redond. Essa é boa. Bacana. Eu vi que tem também, o que que isso é isso? Esse aqui é um vinho do Porto. Olha aí. É, um vinho do Porto. Ele é feito de Cabernet Sauvignon. Um vinho do Porto. O Donor Alain já tinha vinho do Porto. Já tinha vinho do Porto. Não é novidade. Então, são essas. E temos os tradicionais, Cabernet, Merlope, Nonoá. Ah, temos o Malbec também, olha. É o primeiro Malbec nacional. Esse é muito bom. É. É um vinho mais leve, né? O Malbec. Ok, Fran. Está muito bom de vinho. Muito obrigado, viu, Helena, pela sua presença aqui, viu? Deu um abraço lá pro pessoal. Nós estávamos comentando aqui, há uns dois anos atrás, quando a gente esteve aqui, a gente conversou com o senhor Ademir mesmo. Que é o dono da vinícola, mas por uma impossibilidade, ele não pôde estar aqui, ele pediu pra nós representarmos. Mas está muito bem representado. Certo. Muito obrigada. Obrigado a você. Bom Gourmet, na quarta amostra de vinhos internacional. Vinhos Internacional.